E aí senhores, estamos aqui para fazer esse videozinho teste aqui que eu estou fazendo no modelo parecido com o meu amigo Gogo Noid, que por sua vez está fazendo aí um quadro parecido com um antigo finado babado da Maromba né cara, então nada mais justo que é um teste na verdade eu não gosto de aparecer nos vídeos, eu prefiro muito mais que a narrando em segundo plano, vocês veem que os vídeos de campeonatos eu jamais apareço porque eu não gosto, mas eu queria perguntar aí para os senhores, coloca aí nos comentários o que vocês acham né, dá um feedback, porque eu sei que o público em geral gosta, mas se dependesse de mim assim, eu só apareci mesmo com máscara por causa dos vídeos ensinando coisas, que eu sabia que eu tinha que aparecer para poder segurar mais a atenção, mas eu não gosto de aparecer, acho que é real, e eu estou fazendo um teste aqui porque o vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu vou falar conforme vocês já viram aí, do caso do Paulo Muzzi, que eu entrei aqui no YouTube sem login e fiz a pesquisa aqui, Paulo Muzzi, apareceu aqui o perfil dele, dois vídeos dele legal e aí começa a treta, Paulo Muzzi é corno, Paulo Muzzi é um homem domado, certo, o YouTube é domado, diz que não, deve ser auto-identificação, aqui o vídeo do Gogo falando aí, sobre a armadilha dos podcasts né, e olha lá, a exposição em redes sociais, suas consequências e o pessoal está falando e assim, eu queria fazer aqui, deixar uma dica, uma mensagem para o pessoal normal, sabe, porque o que aconteceu com ele é porque ele é famoso né, é inerente ao fato dele ser famoso e aí o que acontece é que a maioria das pessoas não é famosa, não precisa se preocupar com isso, mas o erro é justamente você achar que você não precisa se preocupar com nada, sendo que precisa se preocupar com uma coisa muito importante que acontece o tempo inteiro, acontece muito mais do que com gente famosa cara, que é as discussões públicas, e é isso que eu queria mencionar aqui, primeiro vou fazer um preâmbulo aqui do caso do Muzzi, basicamente o pessoal, um monte de adolescente, um monte de galera ficou falando que ele era corno no Twitter e ele até chegou ao ponto de apagar o Twitter, tendo em vista que o Paulo Muzzi há muito tempo, ele vem vendendo uma imagem de família perfeita, de casal da Disney, entendeu, ele vem vendendo um negócio, uma coisa que é quase surreal e que obviamente um monte de urubu ia cair em cima matando, não tem como, os urubus alguma hora ia achar alguma coisa para falar do cara e encontraram né, encontraram esses posts aí da esposa, essa coisa toda, criou a teoria e o grande erro dele foi o de pistolar no Twitter, esse foi o grande erro dele, na hora que ele pistolou no Twitter aí acabou, entendeu, aí acabou, ele pistolou no Twitter, ele assinou um contrato falando revirem a minha vida e de toda a minha família até se darem para os satisfeitos e as pessoas, essa galera não se dá para os satisfeitos a menos que você esteja debaixo de sete palmos na terra então não ia acontecer, eles vão continuar, vão revirar a vida dele, da esposa, dos filhos e aí entrou feministe na jogada, já deve ter advogado entrando em contato com a esposa dele para querer lascar ele todinho na justiça, sabe, não tem a menor condição, não tem a menor condição ele se lascou muito, eu fiquei pensando, caraca, parece que o Muzzi nem trabalha na internet há tanto tempo assim né porque ele não podia ter pistolado no Twitter daquele jeito, ele não podia ter feito isso mas fez, e aí não teve como né então assim, o que acontece é que a galera que não é famosa precisa entender que tem urubu em todo lugar então quando você está, por exemplo, em um grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Telegram você se mete em uma discussão em público, o seu cérebro ele funciona de um jeito diferente porque quando você está na discussão ali no X1, você está discutindo com uma pessoa para uma pessoa quando tem um público, você sabe que você tem plateia e aí o seu cérebro muda, porque aí você tem que pagar de grandão né você instintivamente quer mostrar para todo mundo que você vai ganhar a disputa, sabe a discussão, mesmo que ela seja infrutífera, ele não vai levar a lugar nenhum jamais que é o caso de 99,9% das discussões em grupos então o pessoal começa a entrar, começa a jogar a lenha na fogueira, que é o que acontece alguns compram, abrigam um do outro daí a pouco, uma discussãozinha idiota que não ia levar a lugar nenhum, ninguém a nada daí a pouco aparece, a CPF do cara, endereço da mãe do cara, a escola que o filho do cara trabalha o nome do ex, do marido da mulher, velho, começa a aparecer todo tipo de coisa, denúncias, processos da pessoa e assim, isso tudo, né, por conta de uma discussão infrutífera que não ia levar a lugar nenhum, que a pessoa não tinha a menor necessidade de ter se envolvido e que ela só fez isso porque tinha público se ela não tivesse em um grupo cheio de gente assistindo a confusão, a discussão, a treta ela não teria feito nada disso, vocês entendem? então, cara, essa coisa toda do Paulo Muzi, o que ela me mostrou foi um, que gente famosa tem que ser esperto se você ficar pistolando sobre zoeira independente se você responder a nível quinta série igual ele fez porque ele é assim, ele tem esse humor, sabe independente disso, se você ficar pistolando por conta de zoeira você está ferrado, né, você está ferrado e se você entra em discussões, se você é uma pessoa comum e acha que está imune a isso e entra em discussões em grupos públicos ou seja no Twitter mesmo você está se sujeitando a ter a vida completamente revirada e o mínimo erro que você tenha cometido e não se engane, todo mundo tem pequenos erros as melhores pessoas vão ter pequenos erros as piores vão ter erros um pouco maiores e isso também não quer dizer muita coisa porque a gente muda e se converte e se conserta na jogada então, velho, muito cuidado aí com as tretas que vocês entram que principalmente as que não vão levar a lugar nenhum se a treta não vai levar a lugar nenhum nem se envolve, nem faz nada eu já cansei de escrever comentário e apagar porque eu lembrei desse detalhe isso aqui não vai me levar a nada isso aqui não vai me dar nada amanhã eu vou até ter esquecido disso aqui mas eu fazer isso aqui está me sujeitando a tanto problema para quê? para quê que eu estou me envolvendo? para quê que você vai se envolver, velho? então se inscreve no canal aí deixa o like no vídeo se você gostou deixa aí nos comentários o que você achou, tranquilo? vou ler um abraço e até mais não vai se inscreve no canal se inscreve no canal e aí Obrigado.